Oração do Dr. Bezerra de Menezes Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiveram suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quantos apelos ao Teu infinito amor. Jesus, estende Tuas mãos, dá de vozes em socorro daqueles que Te reconhecem, o despecer o fiel e prudente de Teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes, dos enfermos, movimenta Tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam mais físicos ou espirituais, santos espíritos, dignos ombreiros do Senhor. Derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja! Bezerra de Menezes, confiando sempre, peçamos ao Senhor, nos sustente as forças, na desincumbência dos compromissos assumidos, e prossigamos adiante, no campo de nossa abençoadas lutas, na certeza de que o Divino Benfeitor jamais nos abandona. Paz e Luz! Se gostou desse vídeo, curte, compartilha, e se inscreve no canal. Até breve!